Olá pessoal, muito boa noite para todas e para todos. O meu nome é Glauber Loures de Assis, eu tenho doutorado em Sociologia e atualmente tenho a honra de trabalhar junto ao Instituto Chacruna como diretor associado do Chacruna Latinoamérica, que é o braço brasileiro, o braço latino-americano do Chacruna Institute, que é uma organização sem fins lucrativos, cuja sede está na Bay Area, em São Francisco, na Califórnia, e é dirigido pela nossa queridíssima diretora executiva, a doutora Beatriz Labate, a Bia Labate. E nós do Chacruna promovemos a educação pública em relação às plantas psicoativas e procuramos estabelecer diálogos entre o uso tradicional de plantas sagradas e a ciência psicodélica e construir pontes entre diversas áreas dos saberes científicos e tradicionais e entre o norte e o sul global. E hoje a gente tem também essa honra, essa felicidade de retomar os nossos círculos de diálogos e debates descoloniais e vamos, a partir disso, debater sobre a prática e a pesquisa com iboga e ibogaína no Brasil. Para essa ocasião tão especial, nós vamos ter a honra de receber convidados especialíssimos e pioneiros no tema, mas, antes disso, eu só quero agradecer a participação de vocês, deixar vocês bem à vontade também para trazer os seus comentários, as suas perguntas. Vamos ter também um tempinho para debate ao final do nosso evento e daqui a pouco eu vou socializar aqui no nosso chat o nosso endereço eletrônico do Chacruna Latinoamérica, onde vocês vão poder ter acesso a dezenas de artigos e pesquisas originais, totalmente gratuitas, em português e espanhol, que estão disponíveis no nosso site. Acompanhe as nossas redes, acompanhe e apoie o trabalho sem fins lucrativos do nosso Instituto Chacruna Latinoamérica. E hoje também eu tenho a felicidade de trazer aqui e convidar para realizar a apresentação e a moderação desse nosso evento uma intelectual que eu admiro muito, que é a Lígia Platero, que possui formação interdisciplinar em antropologia, história e estudos latino-americanos, ela que possui graduação em história pela USP, mestrado em estudos latino-americanos pela UNAM do México e doutorado em ciências humanas, com ênfase em antropologia, pela UFRJ. Ela também tem pesquisas e interesses em diversas áreas, tais como mudanças culturais e transformações indígenas, plantas professoras, drogas, políticas culturais indígenas, diálogos interculturais entre o povo indígena Iauanauá, do Acre e o Santo Daime, educação intercultural e educação escolar indígena. Ela é pesquisadora vinculada ao núcleo de pesquisas em psicoativos e cultura, o Psicocult da UF e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado no PPGJS da mesma universidade sobre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em decorrência de conflitos relacionados a drogas. Então é com muita honra que eu chamo aqui a Lígia Duque Platero. Seja bem-vinda, Lígia. Oi, Glauber. Muito obrigada por estar aqui. Muito bons dias, muito boas tardes, muito boas noites a todos e a todas. É uma honra estar aqui no Chacruna Latinoamérica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Bia Labate, ao Glauber Assis e a toda a equipe do Chacruna Latinoamérica por ter me dado a honra de participar hoje nesse evento. Então, o nosso evento, como o Glauber disse, possui esse tema da prática e pesquisa com iboga e ibogaína no Brasil, um tema que nem é muito conhecido, deveria ser mais conhecido. Então, essa é a proposta dessa live, divulgação científica de qualidade. Então, para isso, eu vou chamar os três excelentíssimos pesquisadores aqui que nos acompanham. Eu vou apresentá-los e nessa ordem vai ser a sua ordem das apresentações. Cada um vai ter aproximadamente de 15 a 20 minutos de fala. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar o Bruno Ramos Gomes, que é doutor em saúde coletiva na Unicamp, doutorou-se recentemente, faz um mês. Então, parabéns, Bruno. Ele possui graduação em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atua principalmente nos temas de drogas, redução de danos, vulnerabilidade, crianças e adultos em situação de rua, direitos humanos, uso de plantas psicoativas no tratamento de dependência. E ele é autor do livro O Uso Ritual da Ayahuasca na Atenção às Populações de Rua. Então, gostaria de dar parabéns aí para o Bruno pela sua titulação e pedir para, então, você se apresentar um pouco também, complementar a sua apresentação e já trazer para a gente a sua fala. Muito obrigada. Ah, já? Tá bom. Bem, boa noite. Obrigado, Lígia. Obrigado, Glauber. Queria agradecer muito a Bia pelo convite, poder trazer esse tema aqui, né? Estou muito feliz, assim, de poder participar. E, bem, acabei meu doutorado agora, em que eu fiz uma pesquisa exatamente sobre isso. Eu fiz um trabalho de campo, conhecendo as clínicas, os locais que usam o ibogaína no Brasil, uma parte deles, e também conheci alguns lugares que fazem o culto buiti tradicional, uso com a iboga, e acompanhei 12 pacientes por um ano, entrevistando, fazendo entrevistas qualitativas para ver que efeito que teve, como é que foi esse tratamento, né? Como é que foi a experiência dos pacientes. Então, fiz entrevistas qualitativas, entrevistas em profundidade e tal. Eu vou fazer a minha apresentação aqui, né? A ideia é apresentar o meu doutorado, apresentar esses dados, mas como é um tema que a gente discute pouco, né? Eu acho que no Brasil, e ao mesmo tempo a gente tem, né? Não é que se fala, ah, daqui a pouco vai acontecer pesquisa para terapia com psicodélicos no Brasil. Tem gente que fala, não, a gente vai ajudar a lançar a primeira pesquisa, os primeiros tratamentos com psicodélicos. Mas já tem gente fazendo tratamento com substâncias que a gente pode considerar um psicodélico não clássico desde os anos 90 no Brasil, né? Então, a gente já tem esses tipos de tratamento acontecendo. E desde 2012, 2013, a gente tem uma expansão desse cenário aqui no Brasil. Muitas clínicas, comunidades terapêuticas usando e tal. Então, por mais que tenha esse cenário, a gente não tem muita discussão séria e fundamentada sobre isso. A ideia do evento de hoje é sobre isso, né? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação. Primeiro, eu vou apresentar rapidamente o que é a iboga, a ibogaína, né? Eu vou tentar ser rápido e apresentar os meus dados. E depois a gente vai ter a fala do Bruno e do André para complementar. Eu vou passar rapidamente aqui, compartilhar uma apresentação. E... Um segundo aqui. Então, porque para ficar mais fácil aí com os dados e tal. Então, rapidamente, assim, o meu trabalho foi ver qual é o uso da ibogaína no manejo da dependência de drogas aqui no Brasil, né? Como venha sendo usado e fazer esse estudo qualitativo aí por um ano, né? Então, a iboga, ela é a tabernante iboga, é um arbusto que tem na região do Gabão, do Camarões. É um arbusto que chega até o quê? Um metro e meio, dois metros de altura. Ele tem a ibogaína e diversos outros alcaloides na sua raiz, né? Aqui, a gente tem já uma foto do frasco da ibogaína 99%, que é uma extração da ibogaína, que é esse desenho da molécula aí do lado da ibogaína, que é o alcaloide que está mais presente na iboga. Então, e daí se usa, ele é o que se vem usando para tratamento de dependência, nessa forma mais medicalizada, né? Extraída e usada de uma forma purificada e tal, né? Então, rapidamente, falar sobre esse uso tradicional, ele acontece de uma forma bem diferente do que eu vou relatar aqui, do que os pacientes que eu acompanhei tomaram, né? A gente tem um uso tradicional, principalmente na região do Gabão, do Camarões, e pega ali as regiões próximas, mas principalmente nesses países. Se remete o uso ancestral aos pigmeus, né? Esse povo bosquímano que vive na floresta e, em parte, escolheu permanecer nas florestas, né? Que tem bastante conhecimento sobre a mata e sobre as plantas. No século XIX, esse uso se espalhou entre outros povos, se considera aí que a colonização, né? O trabalho forçado, o trabalho escravo que a região sofreu durante muito tempo, e o transporte de populações de um lado para o outro para isso, colaborou com que esse uso da iboga se espalhasse, né? E daí, uma etnia específica, a Fang, ela desenvolveu um tipo de sincretismo que ficou conhecido como Fang Buiti, que me parece o mais popular, o que ganhou mais notoriedade, assim, no Gabão, principalmente. E tem etnografias que vão considerar o desenvolvimento da religião Fang Buiti, do culto Fang Buiti, como a resistência à violência colonial, né? Eu acho importante falar isso, porque é interessante que o uso da ibogaína para tratamento de dependência se aconteceu de forma totalmente descolada da iboga no uso tradicional. Quer dizer, a gente vai ver que são dois caminhos muito diferentes, né? Em 2010, o ditador gabonês, o Margo Bongo, ele declarou a iboga o Tesouro Nacional do Gabão, uma forma de reconhecimento, de tentar diminuir a extração clandestina, a exportação, né? Porque a gente tem uma questão de sustentabilidade com a tabernante iboga, a gente se usa a casca da raiz para extrair a iboga, o que se consome nos rituais é a casca da raiz, se demora aí alguns anos, geralmente até oito anos, para poder se extrair essa casca e tal. E é isso, é possível extrair a casca sem matar a planta, mas de forma geral, muitas vezes, se faz a extração da planta inteira, então isso vai diminuindo a população da planta aí nas matas, né? Ainda tem muito contrabando, muita exportação legal da taberninha de iboga, e a gente tem, por outro lado, desenvolvimento de outros métodos para a extração da ibogaína, como da voacanga africana, que é uma planta da mesma região, né? Mas que ela cresce mais rápido e principalmente ela tem ibogaína em quantidade menor em outras partes da planta, e também tem a voacangina que pode ser transformada em ibogaína também, e não necessita destruir a planta, né? E é interessante que na ciência ocidental, né, a gente vê os primeiros relatos aí no século XIX, então 1819, 1863, a descrição da ibogaína, da planta em 1889, já como um estimulante e afrodisíaco, não como uma substância que traz efeitos visionários, né? Porque a ciência ocidental, a civilização ocidental aí, me parece que muito por conta da violência colonial, acabou entrando em contato, principalmente com esse uso de pequenas doses, em que muitas vezes as pessoas mascam a casca para poder ter mais resistência, durar mais no trabalho, só numa dose mais alta que a ibogaína tem esse efeito mais visionário, né? Então, se usou durante a primeira metade do século XX, a ibogaína como um estimulante, era vendida assim na França, mas como um guaraná em pó, algo que dá mais disposição, que ajuda no rendimento, né? E só nos anos 50 se começaram os primeiros estudos científicos sobre o efeito alucinatório. A ibogaína, então, ela tem efeitos visionários, ela tem efeitos aí no corpo, muito fortes também, né? De tontura, de perda de coordenação motora, e se encaixa ela no termo psicodélico, mas os efeitos delas não se remetem aos receptores de serotonina 5HT2A, como geralmente se relaciona nos efeitos dos outros psicodélicos, como LSD, psilocidina e tal, né? E ela ativa diversos receptores, nenhum muito com grande preferência, né? Ativa vários de forma mais ou menos parecida, então não dá pra dizer que é por causa de um receptor ou de outro o seu efeito, ela parece ter um efeito mais complexo do que isso, os efeitos visionários parecem estar mais próximos do efeito aí da sálvia ou da ketamina, de certa forma dissociativo, né? Diferente de outros psicodélicos, e os seus efeitos terapêuticos podem estar associados aí com alguns efeitos no sistema colinérgico, né? Então a gente tem muito a estudar, muito a entender sobre o efeito da iboga e da ibogaína. Então, como eu falei, a gente tem efeitos diferentes de acordo com a dose, a gente tem, então, uma dose pequena, ela tem um efeito estimulante, antifadiga, né? Então você pode usar pra trabalhar mais, pra fazer longas caminhadas e tal. Uma dose média que foi usada em terapias de psicodélicas dos anos 60, já vai trazer visualizações e insights, e em doses mais altas vai trazer essa experiência que se aproxima da iniciação do IT, de renascimento, né? Experiência de reset, como eu vou relatar daqui a pouco, de renovação. E a ibogaína tem os seus efeitos ali, né? Durante a fase aguda, a gente fala classicamente de três fases, que o Bruno Rasmussen vai comentar mais sobre isso. E tem esse brilho residual da experiência, um bem-estar, uns efeitos que duram aí por um tempo longo, né? Que alguns pacientes chegam a relatar meses, até um ano, né? E leva também a um aumento da sensibilidade do corpo ao efeito dos opioides, o que pode estar relacionado a algumas das mortes, associadas aos tratamentos com ibogaína. Então a gente tem esse uso tradicional, que eu comentei rapidamente ali, né? E a gente tem essa subcultura, que se chama de subcultura médica de tratamento, uma cultura clandestina, geralmente, de tratamento, que se desenvolveu a partir de usuários tratando usuários. Isso é muito interessante, né? Porque se constrói isso distante do uso tradicional, e também descolado das pesquisas científicas. Algumas vão estudando, né? Mas a ibogaína, já em 1970, é proibida, junto com a maioria das drogas, né? Aquele movimento principal das guerras drogas e tal. E o que dificultou muitas pesquisas, nos Estados Unidos é proibido até hoje, em alguns países ainda é proibido. Então é isso, se barrou muitas pesquisas. Mas nesse período aí, teve então esse psiconauta aí, usuário de heroína de 19 anos, em 62, que provou a ibogaína, teve uma experiência muito intensa, e viu que depois não precisava mais usar a heroína. Ofereceu a um grupo de amigos, alguns também ficaram, né? Pararam o uso de heroína. E ele virou um grande defensor e promotor do uso de ibogaína pra tratamento de dependência. E foi o grande responsável por criar essa rede de tratamento, que hoje em dia é mundial, e que se desenvolveu práticas e técnicas de como usar essa substância. Ele entrou em contato com terapeutas aí da Califórnia nos anos 60, que também usaram a ibogaína de forma diferente nas terapias psicodélicas da época e tal, né? Então também vou falar rapidamente aqui sobre os riscos, né? A gente tem aí um efeito muito intenso da ibogaína, os efeitos são longos, né? Nos rituais buiti, eles duram alguns dias, os tratamentos que eu acompanhei alguns, duram alguns dias, alguns duram o dia inteiro e tal. Mas os estudos que a gente tem mostram, assim, e daí tem alguns relatos de mortes, que eu vou falar rapidamente também. A gente tem uma dose, nos estudos que a gente tem, que ainda são poucos, mas conseguem mostrar uma dose letal em ratos, que é de 263 miligramas por quilo, de 263 miligramas de ibogaína por quilo, né? Do rato ali. E daí isso seria 10 vezes o que seria a dose recomendada aí pelo Howard Slotsoft, que é uma dose bem alta, né? Então não seria, digamos, uma overdose que levaria esses óbitos a essa morte. E a gente tem aí alguns efeitos de náusea, né? Perda de coordenação motor, de movimento aí, uma dose também quatro vezes da recomendada nesses estudos. Então a gente tem esses riscos de morte, a gente tem um estudo de 2018 que foi atrás desses óbitos. Ele descobriu 33 óbitos relatados na literatura médica, na literatura científica, e ele identificou ali, em parte deles, em cerca de 20, algumas, a causa da morte, né? É provável que a grande maioria tinha a ver com uma questão clínica preexistente, alguma questão cardíaca, alguma doença que a pessoa estivesse no momento, né? Ou o uso de opiáceis ou opióides antes, durante ou logo após o tratamento, ou também o uso agudo de álcool. A pessoa bem encheu a cara depois de tomar ibogaína, né? E a gente tem aí, então, a associação de algumas arritmias que vão levar, também podem acontecer durante o tratamento, que podem ser muito perigosas, tal. E a interessante, então, a gente tem isso daí, que mostra um risco. A gente tem a Global Ibogaine Treatment Alliance, acho que é isso o nome, que é essa aliança de tratadores de ibogaína internacional, fundada pelo Howard Slotsoff, e por tratadores aí de diversas partes do mundo, e que construíram, em 2015, esse manual, e que afirma, de alguma forma, que é possível um uso seguro. Quer dizer, não é que o paciente vai tomar ibogaína e ele não sabe se vai sair vivo, assim, sabe? Se afirma que é com a redução dos opióides no corpo, com uma triagem e um preparo criterioso, um acompanhamento e um suporte avançado para questões cardiológicas durante o efeito agudo, isso permite um uso seguro, né? Algo que é necessário se estudar e poder a gente ter mais dados sobre isso, mas a gente vai vendo essa diferença entre a cultura de tratamento, a cultura desenvolvida entre usuários e a cultura médica, a cultura científica de estudos, né? E, por outro lado, o uso tradicional, como se as coisas não estão distantes e tem algum diálogo apenas, né? No Brasil, esse uso não é nem proibido como uma droga, a ibogaína não é uma droga proibida, mas também não é um medicamento registrado na Anvisa, é proibido o seu comércio, você não pode comprar a ibogaína e vender, né? Para outras pessoas, mas é possível um médico prescrever, a partir de uma portaria da Anvisa, é possível o médico prescrever a ibogaína e o paciente importar a dose para ele mesmo no nome dele, né? A gente tem nada sobre ibogaína, a gente tem algumas matérias da Anvisa afirmando que é proibido esse comércio e umas recomendações do Conselho Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo que faz algumas recomendações, como o uso hospitalar, que se faça mais pesquisas e tal. Então, a gente tem aí um campo muito... que precisa... é isso, a gente precisa ter mais dados, mas também a gente tem um campo muito cinzento, né? Sobre esse uso. E a gente vai tendo um uso não regulamentado em clínicas e comunidades terapêuticas que não seguem nem esses critérios aí mínimos, né? de proibido comércio, importação no nome do paciente e tal. E a gente tem um óbito que foi noticiado publicamente no Brasil com o uso de ibogaína, né? Em 2016. E aqui eu vou apresentar rapidamente, então, os dados da minha pesquisa, né? Então, no Brasil, eu pude identificar aí algumas formas de uso, né? Então, principalmente para tratamento de dependência. A gente tem um uso em hospital, a gente tem um hospital, então, que faz esse uso a partir dessa importação pela Anvisa, tal, né? Dessa forma, digamos, o mais regular que seria possível. Daí a gente tem aí um hall de clínicas, são comunidades terapêuticas, clínicas de terapias alternativas, clínicas, às vezes, só que oferecem ibogaína, tal, e que tem aí, vão madura, variam sua graduação de formalidade. Algumas são bem clandestinas, informais, outras têm página, tal, mas geralmente não parece que elas fazem essa importação dessa forma aí que a Anvisa recomenda, porque para isso, a ibogaína que vai ser importada precisa ter esse molde aí médio, farmacêutico, né? Precisa estar produzido de acordo com as boas práticas de produção de remédios, né? E daí a gente tem, então, eu identifiquei aí centros masqueiros que usam também a iboga, né? Alguma extração da ibogaína, não é exatamente a iboga, e a gente daí tem essa cultura de usuários que se recuperaram com a ibogaína e que começam a tratar outras pessoas. Então, dois dos que eu entrevistei, dos lugares de tratamento que eu entrevistei, seguem esse parâmetro. É interessante, a gente vai ver como um cara que se recuperou com o Alcoólicos Anônimos e abre uma sala de AA, um cara que se recuperou com a comunidade terapêutica e abre sua comunidade terapêutica, para seguir um pouco esse molde, né? Do contexto aí dos tratamentos de dependência, né? E daí na internet é possível encontrar também grupos oferecendo home care, né? Quer dizer, tratamento a domicílio, que a pessoa vai até a sua casa e te dá ibogaína. Também microdose, né? De ibogaína, que vende, você compra em casa e promete um efeito sem riscos, tal, né? E eu identifiquei também poucos grupos que fazem a iniciação tradicional buiti, ou com ocidentais que fizeram uma formação com Nimas, né? Com curandeiros buiti, ou com trazendo gente tradicional buiti do Gabão para fazer as iniciações aqui no Brasil, né? E que daí segue outros moldes. Eu acho que é importante falar que essas clínicas, cada uma vai ter sua forma de triagem, o tipo de extração que usa da ibogaína, quantos dias dura o tratamento, tal. Já o uso tradicional buiti, ele acontece... É isso, a forma de triagem, né? Para ver se a pessoa pode ou não tomar a iboga, participar da iniciação buiti, é diferente da forma como se faz nesses locais. A forma como se vai dosar a substância, ela varia. O ritual tem um ritual, onde acontece que é muito diferente. A maioria desses lugares não tem nenhuma música tocando, tal, né? E tem aí uma consulta com um curandeiro que vai guiando, que vai direcionando. E a partir do que a pessoa vai experimentando, vai vivendo no efeito da iboga, ele vai dosando para que a pessoa possa entrar no mundo da iboga, que é o mundo dos antepassados, e viver esse renascer como um iniciado buiti, alguém que conheceu o espírito da iboga, né? Falando, assim, de forma superficial, sobre o contexto tradicional. Então, aqui eu vou falar também sobre os efeitos que eu identifiquei nos 12 pacientes que eu entrevistei, né? 11 pacientes que eu entrevistei tomaram a ibogaína para tratar a dependência, e uma paciente que eu entrevistei estava tomando a ibogaína para tratar a depressão. Como eu entrevistei pessoas de 4, que foram tomar em 4 clínicas diferentes, a gente vê que a forma como a pessoa foi preparada, o que se falou sobre a ibogaína, ou sobre a iboga para ela, alterou muito o sentido da experiência, né? Então, a gente tem aí tratamentos que aconteceram em 5 dias, tratamentos que aconteceram em 2 dias, tratamentos que aconteceram em 1 dia. Alguns que ligavam mais a ibogaína, às vezes, remetiam ao uso tradicional, alguns relacionavam a ibogaína como uma substância que vai desfazer caminhos neuronais, e que vai desfazer a dependência do cérebro da pessoa em 2 dias, tal, né? Isso mudava muito o sentido da experiência, como a pessoa se preparava, o que ela dava, valorava, o que ela considerava importante rolando a sua experiência, tal, né? Teve até pacientes que tiveram efeitos muito intensos da ibogaína e não identificavam que tinham experienciado algo significativo, que esperavam algo muito diferente, né? Bruno, só para te dar um toque que o seu tempo se esgotou, só para você concluir agora, depois a gente vai ter, com certeza, muitas perguntas para você. A gente vai ter o tempo no final para debater, tá? Tá, tá bom. Então, bem, vou acabar aqui rapidinho essa parte. Vocês relataram muito importantes sensações corporais, visões, sonhos, lembranças, nem sempre significativos, e um certo mal-estar, ressaca pós-operatório nos dias após. E eu acompanhei os pacientes por um ano. Nesse um ano, o que foi importante no processo dos pacientes foi uma mudança no padrão de pensamento sobre o uso. Passaram a não pensar sobre as drogas, lembrar disso, querer usar, não tinham vontade de usar. Quando lembrava, era algo muito distante, muito do passado. Uma mudança também no uso de outras substâncias, alguns deixaram de usar remédios psiquiátricos, deixaram de consumir mais compulsivamente alguns alimentos, consumiam antes, passaram a ter mais prazer nas suas atividades cotidianas, no seu dia a dia, com a família, nas suas atividades mais corriqueiras. A ausência de sensações desagradáveis, como um mal-estar que levava ao uso de drogas. E esse reset, né? Essa palavra que muitos usaram, que é essa experiência de renovação, como se a Iboganeia tivesse dado uma nova chance para eles, e eles pudessem estar vivendo de novo sem a dependência. Então eles falam, eu tenho de novo o poder de escolha na minha mão, né? E para aqueles que voltaram a usar droga, muitos relataram uma redução na compulsão muito forte. O cara falou, pô, peguei 30 pedras, usei duas e joguei fora. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre pedi ajuda depois de três dias desandado e tal, né? Então é isso. Eu vou parar aqui minha apresentação e vamos seguir em frente. Deixa eu ver como eu tiro aqui. Pronto. Então é isso. Daí, depois eu posso falar um pouco mais. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Então, realmente é muito instigante, né? Ver todos esses tipos diferentes de consumo, tanto consumo ritual tradicional e usos médicos, enfim, é um diálogo muito interessante pensar nesses vários saberes, né? Em diálogo. Com certeza a gente vai ter muitas perguntas para você depois, Bruno. Então agora eu gostaria de chamar o outro Bruno, o Bruno Rasmussen Chaves. O Bruno Rasmussen Chaves é médico formado e especializado em clínica médica e gastroenterologia pela Escola Paulista de Medicina e trabalha com ibogaína há mais de 25 anos. Já acompanhou mais de 2 mil tratamentos com essa substância e tem a firme intenção de ajudar com seu trabalho a regulamentar totalmente os tratamentos com ibogaína no Brasil. É cofundador e ex-diretor da Global Ibogaína Therapist Alliance e um dos autores do artigo Treating Drug Dependence with the Era of Ibogaína, a Retrospective Study, publicado em 2014. Seu trabalho influenciou a regulamentação do uso hospitalar deste medicamento pelo Conege do Estado de São Paulo e atualmente o Bruno está envolvido com um novo protocolo clínico sobre os efeitos a longo prazo da ibogaína na dependência de crack e cocaína, incluindo estudos sobre seus riscos cardíacos e com outras pesquisas na área da medicina psicodélica com o tratamento de TEPT com o MDMA, assunto sobre o qual publicou recentemente pesquisa no Brazilian Journal of Psychiatry. Então, Bruno, a palavra é sua. Vai ser um grande prazer ouvir suas contribuições. Obrigado, boa noite. Obrigado, viu, Lígia? Obrigado, Glauber. Obrigado, Bia, por essa oportunidade de falar da ibogaína. Realmente, dentre todos os psicodélicos, acho que a ibogaína é a menos conhecida, ainda é a menos difundida. Eu acho que, até eu sempre comento que os psicodélicos estão ainda meio num certo porão da medicina e a ibogaína está num porão embaixo do porão, porque é muito pouco divulgado. Mas é realmente uma ferramenta bastante útil, desde que a gente use da maneira adequada. Eu me envolvi com a ibogaína na década de 90, eu conheci o Howard Lotsoff, e fiquei muito impressionado com o tratamento que ele fez e que eu acompanhei. E aí, conversando, ele sempre achou que no Brasil talvez fosse mais fácil abrir um caminho para a ibogaína do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, além de tudo, ela é proibida mesmo, ela está naquela Schedule 1 de substâncias proibidas, porque criam dependência e que não tem efeito médico nenhum. E a ibogaína é nenhum dos dois. A ibogaína tem um efeito positivo terapêutico e não cria dependência. Então, essa colocação da ibogaína em Schedule 1 nos Estados Unidos é totalmente sem noção. Mas é um fato, e o Howard Lotsoff sempre achou que aqui no Brasil ia ser um pouco mais fácil esse caminho, e eu me propus a ajudá-lo nisso. E eu fiz o meu primeiro tratamento, o primeiro paciente que eu acompanhei de ibogaína foi em 1994. Na época nem existia Anvisa ainda, mas a gente, o Ministério da Saúde autorizava a importação. Depois que se organizou a Anvisa, então a Anvisa tem RDCs específicas para importar esse tipo de medicamento. A ibogaína é importada como antigamente o CBD era, para uso pessoal, como o Bruno Gomes comentou, sem fins comerciais, mas para uso pessoal, dose por dose. E aí, desde essa época, eu tenho feito tratamentos, tenho acompanhado muitos tratamentos. A gente sempre fez os tratamentos no hospital. É lógico, a gente sabe que a ibogaína tem várias abordagens aí, tem vários saberes em torno da ibogaína, e tem principalmente o uso tradicional, aí os xamãs, que tem um conhecimento enorme, muito maior do que o conhecimento, a ciência, vamos dizer, ocidental, conseguiu até agora angariar sobre a ibogaína, que é uma coisa realmente pouco estudada. Mas eu, por ser médico, o caminho natural foi esse da medicalização, e a gente sempre fez a ibogaína no hospital. Realmente é interessante fazer isso, aumenta a segurança. A ibogaína tem mesmo o potencial de causar arritmia em algumas situações, situações onde o paciente não está totalmente bem de saúde, onde ele tem alguma alteração em algum exame, está com alteração de potássio, de magnésio no sangue, coisas assim, está com alguma infecção, ou o paciente que ainda tem alguma outra substância, principalmente cocaína, opiáceos, opióides circulando, isso aumenta a chance de complicações também. Então é interessante fazer num hospital, onde a gente pode monitorar o paciente, acompanhar e prevenir essas complicações, antes até que elas apareçam. Porque fazendo com cuidado, não é mesmo nenhum bicho de sete cabeças. Tanto que eu já vi mais de dois mil tratamentos e nunca vi nenhuma ameaça de complicação. Agora, temos uma porcentagem grande de casos que a gente cancela o tratamento, ou adia o tratamento, até o paciente estar numa situação clínica melhor. Eu acho que é isso que evita o fato de acontecerem mortes, como já aconteceram em outros lugares do Brasil, que o Bruno Gomes até comentou. Então é um psicodélico um pouco mais delicado, vamos dizer. Eu tenho experiência também na pesquisa do MDMA. MDMA é bem mais tranquilo, né? Em termos de reações e de possibilidades aí de complicações. A ibogaína é um pouco mais complicada por essa questão da arritmia. A ibogaína faz com que o paciente, aos poucos, vá desacelerando o coração, vai fazendo uma bradicardia, e se chegar num ponto onde o coração estiver batendo devagar demais, a reação do organismo é dar uma ordem para acelerar. Mas nesse momento, como está tudo meio, vamos dizer assim, desregulado, essa ordem para acelerar é uma ordem exagerada, e o paciente vai, então, de 20 batimentos por minuto para 250. Isso é bastante prejudicial para o organismo, porque isso faz com que haja um prejuízo da circulação de sangue. Então é um evento que tem que ser evitado, e é, notar também da ibogaína, e é evitável, desde que não se faça, assim, atabalhadamente. É uma coisa que realmente a gente, eu encaro, assim como uma pequena cirurgia. O Gomes também, tanto que ele até colocou no slide dele o pós-operatório, entre aspas. É isso mesmo, é como se fosse uma pequena cirurgia, tem que fazer uns examezinhos antes, tem que ficar em observação durante o procedimento, e um pouquinho de observação depois. E aí pronto, né? É também, a gente acredita no modelo, né, da psicoterapia, né, assistida por psicodélico, então é um facilitador da psicoterapia. Tem algumas características típicas da ibogaína que não facilitam muito a psicoterapia durante o efeito, né, a pessoa durante o efeito da ibogaína não tem muita disposição de conversar, muita disposição de falar, tem até uma certa dificuldade de falar, até por coordenação mesmo, da musculatura, né, o que se chama de desartria, né, e é um sintoma que acompanha os tremores, que acompanha a tontura, né, que a ibogaína causa e que são consequência de uma certa irritação do celebelo. Então é uma coisa que a psicoterapia durante o efeito da substância não é tão, não rende tanto, vamos dizer, quanto no MDMA, por exemplo, em outras substâncias, mas antes, havendo uma boa preparação, o paciente tem o aproveitamento da experiência, e aí sim, depois, é que a gente percebe que há uma facilitação da psicoterapia e há uma resposta, assim, que aparentemente é mais eficiente para fazer a psicoterapia andar, vamos dizer assim, do que se não tivesse tomado ibogaína. Eu, depois de ter acompanhado alguns tratamentos com ibogaína nessa década de 90 e começo dos anos 2000, procurei o professor D'Artil, foi meu professor durante a faculdade, do professor D'Artil Xavier, a gente se organizou para fazer uma pesquisa, inicialmente a nossa ideia era fazer um ensaio clínico, a gente teve alguns problemas de financiamento, né, que é o problema clássico de tudo que é ensaio clínico, né, então não deu para fazer um clinical trial, a gente acabou fazendo um estudo observacional junto com a Marinha Jérica Comis e o Eduardo Schemberg, e a gente publicou em 2014 esse trabalho e mostrou, com as limitações, né, lógico que o estudo observacional tem, mostrou uma eficácia bem, assim, promissora de ibogaína e muito diferente da eficácia dos tratamentos tradicionais para dependência química, é o que eu sempre falo, se a gente ainda tivesse um monte de remédios maravilhosos para dependência química, podia não prestar muita atenção na ibogaína, mas não tem nada, as coisas, o que se usa no dia a dia aí para dependência química, nada funciona bem, não tem nada que funcione mais do que 10%, né, de eficácia, então não se pode deixar de olhar a ibogaína, o único detalhe é ter esse respeito, né, não é um medicamento qualquer, não é uma substância qualquer, vem de uma planta, né, professora, é um anterógeno, é uma substância que vai fazer a pessoa alcançar umas profundidades aí, né, do seu psiquismo, da sua alma, então tem que ser feito com muito cuidado e com bastante respeito, mas é muito útil se for feito assim. A gente, como comentei, a gente faz ibogaína no hospital, a gente faz um processo de 24 horas de internação, né, a gente interna o paciente logo de manhãzinha cedo, em jejum, o paciente toma uma dose de ibogaína, para o paciente tradicional que procura a gente para o tratamento de dependência química, são usuários de estimulantes, cocaína e crack, a gente tem outros casos, outras substâncias também, mas a grande maioria é de cocaína e de crack, e o paciente interna toma ibogaína, passa o dia, a noite internado e tem alta 24 horas depois, né, durante esse período ele fica monitorizado, né, a gente acompanha o batimento cardíaco dele, ele fica em jejum uma boa parte do dia, né, desde a véspera até o meio da tarde, depois ele volta a se alimentar, e nesse período, é lógico, cada paciente reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, mas é interessante que os pacientes, de um modo geral, eles seguem uma sequência de reações assim, que a gente fala que são as três fases da ibogaína. Então, a ibogaína demora um pouco para começar a fazer efeito, uma coisa que demora uma hora, uma hora e meia, que é uma substância que precisa ter o que se chama a primeira passagem pelo fígado, a ibogaína passa pelo fígado, o fígado transforma a ibogaína em uma outra substância que se chama noribogaína, e é o mix no sangue de um pouco de ibogaína, um pouco de noribogaína que faz o efeito que tem que fazer. Não adianta ter só a ibogaína ou ter só a noribogaína, aí não faz efeito, tem que haver esse mix, uma proporção dos dois, e a noribogaína vem da própria ibogaína que foi transformada no fígado para que faça o efeito adequado. E isso que faz haver uma variação de paciente em paciente. Alguns pacientes metabolizam mais rápido, outros mais devagar, e é por isso que existe, então, uma variação na flutuação desse mix, e é isso que determina reações mais fortes, menos fortes, ou mais profundas, menos profundas. Mas, de um modo geral, depois de uma hora, uma hora e meia, o paciente entra na primeira fase, a primeira fase que a gente chama de fase de sintomas inespecíficos, o paciente começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, mas ele não consegue explicar o que é, parece que o ambiente está um pouco diferente, as cores da parede, e um zumbido no ouvido que é muito característico, que não é um zumbido contínuo, é um zumbido como se fosse o efeito Doppler, um zumbido assim, como se tivesse alguma coisa dando a volta, uma máquina, um motor, dando a volta no quarto, no quarteirão, no caso, vários pacientes se levantam, mesmo a gente explicando isso antes, vão na janela e insistem que tem uma moto dando volta no quarto, isso dura 15, 20 minutos, e aí vem a segunda fase, a segunda fase é a fase mais característica da experiência da Ibogaí, que é a fase de inundação de pensamentos, o paciente percebe que aos poucos ele vai acelerando o curso do pensamento, ele pensa cada vez mais rápido, um pensamento ocupa o lugar do outro sem que ele tenha controle, e sem que ele consiga, vamos dizer assim, prestar muita atenção no pensamento, sem que ele consiga destrinchar aquele pensamento, o pensamento vem, ele percebe o pensamento, nota o paciente, o pensamento, mas o pensamento vai embora e outro pensamento ocupa esse espaço, isso acelera demais, muitos desses pensamentos o paciente percebe com o passar do tempo que são memórias, são lembranças de qualquer fase da vida, mas é mais frequente que essas lembranças se concentrem mais na infância e na adolescência, são lembranças que ocorrem fora de ordem cronológica, o paciente lembra alguma coisa que aconteceu aos 9 anos de idade, aí lembra alguma coisa que aconteceu aos 6 anos de idade, alguma coisa que aconteceu aos 11, aí uma lembrança da semana passada, aí uma lembrança de novo aos 8 anos de idade, fica esse vai e vem, alguns pacientes, por volta de 80% dos pacientes têm as visões da ibogaína, as onirofrenias, existe até uma discussão como chamar essas visões, então algumas pessoas dizem que são alucinações, outros dizem que nem tanto, porque a ibogaína, apesar de interagir com o receptor 5HT2A, não é nem um agonista puro com o 5HT2A, quer dizer, não interage só com ele, interage com vários outros receptores, e nem é um agonista muito forte do 5HT2A, então talvez isso não explique totalmente as visualizações, alguns pacientes, algumas pesquisas sugerem que as visões poderiam ser mais para o lado de sonhos, o próprio Naranjo, em 1966, 65, já aventava essa hipótese, que as visões da ibogaína eram sonhos, que a pessoa entrava num estado de sonhar acordado, isso parece bastante, faz bastante sentido, quem experimenta ibogaína e tem essas visões percebe que até a própria textura da visão é de sonho, então isso faz mais sentido do que sejam realmente alucinações puras, há também diferenças no eletroencefalograma, vamos dizer assim, no alucinógeno tradicional, como o LSD, por exemplo, do que com a ibogaína, então de qualquer maneira aparecem essas visões em 80% dos pacientes, são visões que aparecem a maioria das vezes com os olhos fechados, aparecem nesse preto que se forma quando a gente fecha os olhos, aparece uma tela e nessa tela se projeta uma imagem colorida, essa tela para a grande maioria dos pacientes é uma tela em formato widescreen, é isso, é isso que as pessoas descrevem, e nela se projeta uma imagem a cores em câmera lenta, e alguns pacientes depois de algum tempo de experiência conseguem até adquirir a faculdade de observando a imagem, conseguirem mentalmente ordenar que a imagem volte no rewind, e permita que vá para frente de novo, e consegue rever essas imagens, muitos pacientes referem isso, e quando se abre os olhos as imagens desaparecem, quando se fecha os olhos aparecem outras imagens, ou as imagens vêm, essas telas vêm vindo na direção da pessoa uma atrás da outra, e vão sumindo aqui por trás, ou elas vão passando uma ao lado da outra aqui embaixo, como nas fotos de um telefone celular, ou uma ao lado da outra aqui em cima, isso varia de paciente para paciente, normalmente é um padrão de cada paciente, então o paciente que começa a experiência vendo as imagens vindo, ele normalmente termina a experiência vendo as imagens vindo, e o paciente que vê as imagens passando de lado a lado, como no celular, ele termina a experiência assim, à medida que o tempo vai passando, e a experiência vai evoluindo, e a substância vai perdendo a força, durante um tempo as telas aparecem mais em branco, sem nenhuma imagem sendo projetada, e aí as telas desaparecem, e aí a pessoa entra na terceira fase, a terceira fase é a fase que a gente chama de fase de perguntas e respostas, a pessoa normalmente fica bastante impressionada com essa segunda fase, com essas imagens, mesmo que não ocorram imagens, mas com as lembranças, a pessoa lembra coisas do fundo do baú mesmo, que ela não se lembrava mais, isso impressiona muito, faz com que a pessoa tem uma tendência a ficar falando, pensando, continuar pensando naquilo, e aí a partir daí, depois de algumas horas, ela começa a ter insights relacionados àquilo e relacionados à vida dela, os relacionamentos, as escolhas, tudo que diz respeito à vida dela, e aí, na minha opinião, é o ponto mais positivo da experiência quando você está focando numa ajuda para uma pessoa que está com uso problemático de droga, porque ela consegue fazer reavaliações que ela antes demoraria meses, há anos para fazer, e ela consegue ter aqueles insights e fazer aquelas ressignificações que depois, quando ela, nos dias subsequentes, ela vai para a terapia novamente, ela está mais aberta e a terapia rende mais. É interessante que alguns pacientes não têm esses insights no primeiro momento, acabam tendo nos dias subsequentes, é interessante que isso, lógico, as expectativas influenciam e atrapalham muito, aquela coisa do set-setting, então alguns pacientes vêm com uma expectativa que vai acontecer uma coisa e acontece uma coisa completamente diferente, como em todo psicoativo, mais forte, e às vezes ele demora um pouco para entender que aquilo que aconteceu era o que ele precisava, os biwitch lá na África, eles dizem isso, que a ibogaína, a iboga, dá para você não o que você quer, mas o que você precisa e a gente vê isso no dia a dia com certeza, os pacientes vêm querendo uma experiência, tem uma experiência completamente diferente, mas depois de um tempo eles percebem que aquilo foi exatamente o que eles precisavam e foi benéfico. Além dessas reações, vamos dizer, mentais, psicológicas, essas três fases, a ibogaína dá algumas reações físicas também, a ibogaína dá bastante tontura, uma tontura giratória, as coisas rodam, junto com a tontura vem náusea e muitas vezes vômito e também um pouco de tremor. Essas reações todas, como também a dificuldade de falar, que eu comentei no começo, são relacionadas a uma irritação do cerebelo, tem uma irritação no cerebelo e até durante algum tempo, um trabalho, há anos atrás, em 91 mais ou menos, do autor chamado Maison Neve, ele citava uma toxicidade da ibogaína, da ibogaína, que depois não se conformou em humanos, nem em outros roedores, era uma cepa específica de ratos que tinha essa sensibilidade, a ibogaína irrita o cerebelo, mas não a ponto de ser tóxica, não tem nenhum caso descrito, mesmo os estudados em relação a isso, principalmente na Universidade de Miami, tem esses estudos, em relação a lesões de cerebelo, não tem nenhum paciente com nenhuma lesão, com nenhuma sequela, nada disso, né? Bom, está num ponto agora que a fama da ibogaína está se fazendo aqui no Brasil, e muitas pessoas veem erradamente como uma coisa milagrosa, e não é, é uma ferramenta que é muito útil para alguns pacientes, para alguns perfis de pacientes, não para todos, mas isso está disseminando de uma maneira que por um lado é bom, lógico, quanto mais divulgação melhor, mas por outro há uma certa irresponsabilidade no uso, numa mistura, num dia toma ayahuasca, já no dia seguinte já toma ibogaína, não é bem assim, tem que ser mais cuidadoso, o uso de ibogaína e de iboga em alguns contextos que não permitiriam uma ajuda, uma avaliação médica, um socorro mais rápido se fosse necessário, então tem que tomar cuidado com isso, tem que haver todo um entorno aí que proteja as pessoas que vão usar, o uso de substâncias sem o cuidado de desintoxicar de outras substâncias, de evitar interações medicamentosas, de misturar coisas, tem que haver esse cuidado e isso já causou aqui no Brasil que se tem, que eu tenho notícia de duas mortes, né, mas no exterior tem algumas também, mas é o que o Bruno mostrou, o Bruno Gomes mostrou, sempre que se fala em mortes por ibogaína sempre tem alguma substância misturada, sempre tem alguma coisa que se fizesse o protocolo de fazer o tratamento encarando, como eu falei no começo, como uma pequena cirurgia, as mortes não teriam acontecido, é mais por, até por um desconhecimento de quem está fazendo o tratamento, da pessoa que está facilitando isso, um certo desconhecimento de, às vezes, comparar demais a ibogaína com a ayahuasca ou com outros psicodélicos, no sentido de, não do poder em si, mas do potencial de complicações, a ibogaína tem um potencial maior de complicações do que outras substâncias que também são muito poderosas, mas tem um potencial menor de interações medicamentosas, de reações, então por isso tem que se tomar um cuidado maior com a ibogaína. Acho que eu vou ficar por aqui, porque senão a gente não para mais, o assunto é bem grande e depois se tiver mais espaço ou tiver perguntas, aí eu me aprofundo mais em alguma coisa. Lígia. Acho que eu estava sem som. Eu falei, então, muito obrigada, Bruno, daqui a pouco, então, você retorna aqui com a gente. E agora eu vou chamar, então, o André Brookinegrão, que é psiquiatra e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, supervisor no programa do Grupo Interdisciplinar de Estudo de Álcool e Drogas no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, FM USP, pesquisador principal do ensaio clínico duplo-cego de ibogaína e placebo para pessoas com transtornos pelo uso de crack, cocaína, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FM USP. Então, muito obrigada, André, por estar aqui conosco. Vamos ouvir, então, a sua apresentação por volta de 20 minutos. Está legal? Obrigado, Lígia. Obrigado, Glauber, também. Mas, antes de tudo, o convite, né, mas eu começo através do Bruno, o convite, agradeço a Bialabate pela iniciativa e é fascinante saber que tem o Chacu na Latinoamérica, assim, para divulgar esses outros aspectos que talvez a academia, vamos dizer, de ciências biomédicas não aprecia tanto, mas que são fundamentais para a gente falar de psicodélicos. Então, vamos lá, eu vou passar são poucos slides. Deixa eu me adiantar aqui, então. Então, A gente, como o Bruno Rasmussen já salientou, a gente já tem um estudo aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas aqui na Faculdade de Medicina da USP. Rapidamente, a gente achou que talvez tivesse dificuldades para aprovação do projeto de psicodélicos. A USP tem um caráter um pouco mais conservador, talvez, ou menos atento, não é tão verdade isso, mas é sempre o que mais está acontecendo na sociedade. Mas pela polêmica, talvez, de ser psicodélicos, é um projeto clínico para administrar ibogaína ou placebo para usuários de crack e cocaína. como o Rasmussen salientou, a gente não tem medicamentos aprovados, nem aprovados, na verdade, nem eficazes, não só no Brasil, mas no mundo, para tratamento de dependência de crack e cocaína. A gente tem várias abordagens psicosociais eficientes, mas não medicamentos. Enfim, aí a gente, um pouco anedótico aqui, a gente ficou preocupado e passou muito bem no Comitê de Ética, pelo contrário, eu fui chamado no Comitê de Ética em um dado momento, eu acho que ia acabar o estudo, e era para como me ajudar como pesquisador, nós pesquisadores, a fazer avançar esse protocolo no Comitê de Ética e no Comitê de Ética na Plataforma Brasil. Talvez, se você puder avançar, Glauber, por favor. Isso, pode avançar um pouco mais? Bem no meio da figura, isso, maravilha. Rapidamente, pessoal, vocês vão ver no slide seguinte, que são poucos os estudos com pessoas, em tratamento para dependência de crack, cocaína e opioides com ibogaína, e são muitos os estudos experimentais, de alguma maneira a ibogaína atrai muito a atenção de pesquisadores moleculares e experimentais, nem mandou os animais. Então, esse é um estudo rápido, uma revisão, saiu no Translation do Cicártico, uma revista de bastante impacto na área de psiquiatria, para mostrar que em modelos animais a ibogaína funciona muito bem para coibir um comportamento já condicionado no laboratório de uso de ou cocaína ou de álcool ou de opioides. Então, são diferentes estudos, é uma meta-análise, você faz uma reunião de estudos quando você tem um número suficiente de estudos. Então, o modelo animal funciona muito bem, né? Vamos avançar para o próximo slide? Então, esse é um resumo. Basicamente, nesse slide são todos os estudos que já se publicaram até hoje em que se usou ibogaína numa situação um pouco mais controlada, em que se perguntou a gravidade do uso de crack e cocaína e de heroína e opioides, se administrou ibogaína e se verificou o que a gente chama de desfecho, se a pessoa melhorou, se recaiu logo em seguida ou não. E nenhum deles é controlado, o que quer dizer isso? É com o uso de placebo. Toda a medicina desde a década de 50, 60, não é só na psiquiatria, ela passa a ter como padrão ouro o uso de estudos duplo-cego controlados a substância que você acredita que vai trazer um benefício e o placebo, que seria uma substância inerte. Nenhum desses estudos que vocês estão vendo usou o placebo, então essa é uma falha dentro da... A gente pode até discutir, talvez seja um tema de discussão, por que está demorando tanto ter estudo em ensaio clínico duplo-cego controlado, que é um nome com ibogaína. Aqui tem o estudo do Schember, que o Bruno citou, que ele participa com o autor também, mas vamos adiante. Então a gente, como eu já adiantei, a gente escreveu um protocolo duplo-cego, dose única em usuários de crack e cocaína, pode parar aí, é importante que as administrações de vulgar são sempre doses únicas, pode ser repetido ou não. Nesse estudo a gente procurou mimetizar, se aproximar do que já é feito corriqueiramente em clínicas, vocês estão vendo aí o número do Bruno, porque ele é das pessoas no mundo, Bruno, as vezes que mais sabem, ou talvez a pessoa que mais sabe, e administrou e acompanhou o começo, durante, depois, uma nova tomada de ibogaína. Então, ele tem um papel fundamental aí, o mentor do estudo da gente aqui no HC. é um trabalho em colaboração com a Fitostan, a Fitostan é a empresa que importa a ibogaína, a ibogaína de melhor qualidade que pode ter no mercado nacional, e ela vai fornecer para a gente a ibogaína para realizar esse primeiro estudo que não é só no Brasil, mas no mundo, até onde a gente tem conhecimento. Vamos para o próximo? Acho que Rasmussen e Bruno Gomes já salientaram o risco, só para ilustrar que, de fato, já tem modelos animais, moleculares, como eu falei, já tem muita pesquisa não em humanos, mas em outras situações, moleculares ou de animais, sobre ibogaína. Então, de fato, ela leva a moderação cardíaca de alongamento do intervalo QT que a gente chama. O próximo? Quais são os cuidados? Está ótimo, obrigado. Quais são os cuidados nesse, dos estudos? Obviamente, a gente tem salientado o risco cardíaco, então, graças a Deus, ou de certa maneira, a gente está no centro, no maior centro de hospitalar e de pesquisa em medicina, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente entrou em colaboração com a divisão de arritmias, o problema da ibogaína pode ser arritmia, a gente entrou em contato com a divisão de arritmia, então, nesse estudo da gente que é feito no Instituto de Psiquiatria, a gente colabora com o Instituto do Coração em corte, justamente para não só dar segurança à equipe e às pessoas que vão receber ibogaína, mas também formar ou trazer isso um objeto de pesquisa também. Qual é a dose que leva a alteração, não leva a alteração cardíaca, estabelecer isso de alguma maneira clara, será que a dose que a gente está administrando é segura mesmo, não é? Quanto tempo fica a ibogaína e a noribogaína, como o Rasmussen estava salentando que é o metabólico principal da ibogaína, quanto tempo fica no organismo? Já existem informações assim, mas a gente vai fazer de uma maneira muito mais controlada, como é o jargão científico, no setting do Instituto de Psiquiatria. Outra questão que é fundamental é dentro de todos os saberes de usos de plantas professoras e do universo da psicodelia, é o setting. A gente sabe que influencia, então vamos controlar esse setting. Como manualizar a intervenção do terapeuta e do facilitador? A gente vai estudar 40 pessoas tomando placebo, 40 pessoas tomando ibogaína, elas ficam uma semana internadas na enfermaria especializada em dependência química do Instituto de Psiquiatria e aí no sétimo dia a gente administra ou placebo e ibogaína, as pessoas não sabem, é o cegamento, que a gente fala o blinding para estudos controlados, tal como foi feito na MAPS com o MDMA e PTSD, na publicação que saiu no Dental Medicine e mais recentemente também do grupo do Imperial College fazendo a psilocybina contra esse taloprana, quer dizer, o mesmo desenho de estudo que é importante ser feito. E a gente respeita esses modelos de preparo, experiência e integração, obviamente, a gente vai levar isso para dentro do set hospitalar esse modelo. A questão aqui é como fazer o treinamento dessas pessoas, talvez seja mais um objeto da discussão da gente mais adiante. O próximo, por favor. Esses são os desfechos que a gente fala, quais são os objetivos, então, a gente vai administrar a substância, a pessoa fica mais três dias por segurança, até que a gente se certifique que não tem nenhuma alteração cardíaca, ela recebe alta e ela é acompanhada por seis meses ou até doze meses no ambulatório de álcool e drogas, que é o GREN, no Instituto de Psiquiatria. Aí a gente vai ver quanto tempo a pessoa, se eventualmente recair, quanto tempo demora, a gente vai comparar o placebo e a ibogaína, se recair, quantas vezes recai, que quantidade de uso de cocaína ou de outras substâncias vai ocorrer. E óbvio que a gente sabe que é um impacto muito grande quando, de fato, a pessoa entra na experiência psicodélica ou enteógena como se quiser. Então, a gente vai avaliar outros parâmetros da vida dessa pessoa ela antes, ela após e comparando com o grupo que realmente recebe placebo. Então, aspectos como espiritualidade, religiosidade, convívio social, desempenho com o estilo, porque a gente tem uma firmeza que, às vezes, o comportamento de uso de substâncias está muito arraigado e talvez ele não tão facilmente não se desfaça logo após a ibogaína, mas que outros aspectos da vida claramente melhorem e obviamente que esses aspectos de crescimento e de revisão do indivíduo podem facilitar aí sim que ele passe a modificar os comportamentos ligados ao uso de substâncias. Acho que a gente pode seguir, talvez seja o último. Esse é só um desenho, um diagrama esquemático, mas eu tenho a impressão que eu fui aos poucos já falando qual que é o desenho do estudo. e eu tenho a impressão que a gente pode finalizar aí, Glauber. Obrigado, eu estou aqui aguardando a interação aqui com os meus colegas, mas também com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Muito obrigado, André. Então, que bom, assim, foi realmente uma aula para mim, muitos conhecimentos, muitas informações que eu não sabia, enfim, acredito que para a maioria do público também. Eu gostaria, então, de fazer somente breves comentários, para depois a gente partir para outras perguntas do público. Vocês trouxeram várias informações desses diálogos dos usos rituais, principalmente na primeira fala do Bruno Ramos, mas também na segunda fala do Bruno Ramos, falar um pouco desse diálogo dos usos tradicionais e o uso médico. Então, se vocês, bom, se o André quiser falar também, uma primeira coisa, se vocês pudessem falar um pouco, primeiro, desses usos rituais na África mesmo, no Congo, e como que isso veio aqui para o Brasil, e como são esses fluxos entre África e Brasil, em quais lugares esses usos rituais vêm acontecendo aqui, também queria perguntar para o Bruno Ramos se você chegou a participar de algum uso tradicional desse, da ibogaína, da iboga, né, e qual a diferença, né, porque no uso ritual, então a iboga é diferente, no uso médico, alguém colocou aqui no chat, a ibogaína é feita em laboratório, tem uma dosagem específica no uso médico, como são essas diferenças, né, então como, não sei se chamam de xamã, né, esses especialistas do uso da iboga, mas como eles sabem a quantidade, enfim, gostaria que vocês falassem um pouco mais dessas trocas de conhecimentos, né, que os médicos têm tido com essas experiências tradicionais, inclusive aqui no Brasil, e também entender, né, que tipos de transformações essas experiências com a iboga tradicionais têm ocorrido aqui no Brasil, né, que ao chegar no Brasil e como vem sendo ressignificado aqui no contexto brasileiro, e se isso, como isso está também ligado a esses fluxos e trocas com a nova era, né, essas pessoas das religiões aíoasqueiras, quem se interessa por isso, né, quem que é o público da iboga e da ibogaína, quer dizer, quem são essas pessoas que buscam esse tipo de tratamento de dependência, são pessoas que são desse público nova era ou, por exemplo, mesmo no tratamento, na pesquisa do André, né, quem são essas pessoas que vão participar do seu estudo, se são, enfim, pessoas que se apresentam ou são pessoas interessadas no uso da iboga e da ibogaína, então essa é uma questão que ficou na minha cabeça. deixa eu pensar, vocês falaram também dessa questão do set, do setting, né, eu achei bem interessante quando o Bruno Rasmussen falou como é feito isso no ambiente hospitalar, eu fiquei pensando, me perguntei aqui se você usa música, né, se vocês têm algum tipo de inspiração nos usos mais tradicionais ou se vocês realmente fizeram uma adaptação, é claro que vocês fizeram uma adaptação ao ambiente hospitalar, mas assim, se vocês buscam ter algum tipo de, trazer mesmo conhecimentos mais tradicionais para o ambiente do hospital ou se vocês acham que isso não é relevante, enfim, e também você, o Bruno Rasmussen falou bastante dos resultados, né, na pessoa, como a pessoa se sente ao usar a ibogaína, eu fiquei me questionando se tem essa, se vocês conhecem estudos que falam das diferenças dos usos, de como a pessoa se sente nos usos rituais ou no uso hospitalar, né, essa questão do set, do setting, né, agora falando do setting, o contexto, se quais são as diferenças de como a pessoa se sente, né, que você falou do zumbido, dos pensamentos, a memória, e eu vi muitas semelhanças com a ayahuasca, né, eu acho que não é à toa que as pessoas fazem muitas comparações com a ayahuasca, e também a ayahuasca, né, como a própria pesquisa do Bruno mostra também, tem uma importante relevância nessa questão do tratamento de dependência, né, de usos problemáticos de drogas, enfim, então, a outra questão que eu gostaria de perguntar é porque eu vi em um trabalho de uma colega nossa, Aline Oliveira, que fala sobre a sananga, e ela fala que tem ibogaína na sananga, então, eu gostaria que vocês falassem, se vocês usam de alguma maneira essa sananga, né, que é trazida pelos, vem passando por essas trocas, esses fluxos dos povos indígenas do Acre para várias cidades do Brasil e do mundo, né, esses rituais xamânicos, vem se expandindo o uso da sananga, né, que para o povo indígena Ayahuasca, por exemplo, eles dizem que é o colírio da floresta ou raio nos olhos, né, eu não sei se vocês têm algum tipo de uso da sananga, ou realmente, como que seria, se existe esse tipo de diálogo, nesse contexto de diálogos entre os saberes científicos e os saberes mais tradicionais. O que mais que eu gostaria de perguntar? Enfim, a gente está falando, então, muito dos usos problemáticos, né, de drogas e uso da ibogaína, mas a ibogaína, pelo que eu entendi, não é usada apenas em contextos de usos problemáticos de drogas, né, a ibogaína, ela é utilizada em contextos religiosos, aí, se você até, Bruno Nunes, puder falar, se você falou dessas religiões sincréticas na África, que eu acredito que, você falou que influenciadas pela religião do colonizador, eu acredito que é o cristianismo, né, enfim, se você puder falar um pouco disso, né, se tiver mais informações, e, bom, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, que eu acho que eu já falei demais, e temos também perguntas do público, então, depois eu trago essas perguntas do público, eu não sei por que que o André saiu da tela, mas eu acho que daqui a pouquinho ele vai voltar. Beleza, eu vou comentar um pouco, eu deixo um pouco para o Bruno e para o André comentarem também, acho que eu vou comentar sobre essa diferença aí do contexto ritual tradicional e do uso da ibogaína para tratamento de dependência, eu acho que é interessante, durante a minha pesquisa eu conheci um antropólogo gabão, o Landry Comi Obama, que é o polpo, o nome dele dentro do culto popo, do nome de iniciação dele, e ele é filho de uma nima, uma sacerdotisa lá no Gabão, então ele é, digamos, ele é praticante da iboga, dos buití, mas ele também é um antropólogo que escreveu sobre isso, ele estava aqui no Brasil e ele queria tomar ayahuasca, daí foi muito interessante porque eu levei ele para tomar ayahuasca com os runicuin, e daí foi muito interessante, porque a gente faz essa comparação entre ayahuasca e iboga, é parecido, daí ele participou, assim, daí no final, o runicuin que estava tocando e tal, que acho que era o Isaacá, chegou para ele, ele falou, bem-vindo, não sei o que lá e tal, canta aí uma música da iboga, e daí ele ficou meio assim, de putz, meio perdido, deu para ver, porque ele não sabia muito o que fazer e tal, daí ele cantou lá uma música e ficou meio sem jeito, né, e daí no final do ritual, eu falei, e aí, o que você achou? Você achou parecido e tal? Ele falou, ó, eu acho que a iboga e a ayahuasca são primas, mas é tão rapidinho o efeito da ayahuasca, né, porque é isso, é tipo, é muito rapidamente, assim, quer dizer, dura três, dura quatro horas o ritual com o Zuni Queen, e a iboga vai a noite toda, às vezes são várias noites seguidas, o ritual, né, e daí quando eu fui escutar música do Iti, né, do que se usa em iniciação, é muito diferente da ayahuasca, até difícil para ele cantar durante ali, porque tem uma música muito mais frenética, tem, tem, né, uma arpa, tem um berimbau de boca que se toca, tem um chocalhozinho, mas que é num ritmo super sério, as músicas duram dez, vezes quinze minutos, é, então é isso, a gente está muito acostumado, né, já tem um pouco esse molde dos rituais de ayahuasca na cabeça, daí quando eu participei, daí, com ele, numa iniciação curta de um dia do Buiti, eu ajudei também, ajudando a fazer tradução num ritual que ele estava organizando também, e daí é muito interessante, porque tem, é muito diferente, assim, é sincrético, a gente pensa, sincrético a gente pensa no daime, na barquinha, é muito diferente, assim, eu participei, eu falava, nossa, tem um monte de simbologia, um monte de coisa aqui que eu não entendo nada, é muito diferente do que eu estou acostumado, é, mas tem, mas tem uma coisa sincrética, né, dá para perceber, assim, e o ritual, ele é mais, ele é longo, dura a noite toda, e é muito interessante, uma diferença que é assim, então tem uma música que toca o tempo todo, momentos que toca mais arpa, momentos que toca outro tipo de música, mas tem uma música tocando o tempo todo, e mais ou menos, assim, eu participei muito pouco, né, foram só duas vezes, tal, mas eu percebo que tem ali uma interação muito diferente do que a gente está acostumado em relação ao Ayahuasca, é isso, a cada, primeiro você faz uma conversa com o Nima, com o curandeiro, que seria o xamã, assim, e a partir do que você fala, do que ele consulta com a planta, né, tem uma relação, mas também de adivinhação, de relação direto com a planta, a partir da intuição, assim, a gente pode dizer, em que ele vai ver se a pessoa pode ou não tomar a iboga, passar pela iniciação, e vai determinando a dose também, e é interessante que isso vai sendo determinado aí, a partir do que a pessoa vai contando do que está vendo, então, mais ou menos, de três em três horas, de um tempo em tempo, se para a música, e cada um dos que está fazendo a iniciação, é interessante que quem faz a iniciação e toma uma dose alta, são poucas pessoas, e as outras pessoas ficam dançando em volta, tomando uma dose pequena, essa dose mais estimulante, né, da iboga, e são extrações, são, tipo, a casca moída, agora, às vezes, um líquido com a casca, com a da iboga, tal, né, e de três em três horas, cada pessoa que está fazendo a iniciação tem que contar o que que está vendo para o Nima, e o Nima, é, daí, ele vai lendo um pouco, né, entendendo, dizendo o que que a pessoa está vivendo, e a partir da experiência que a pessoa está tendo, eu entendo que ele vai dosando ali a, a iboga, né, para que a pessoa chegue aonde? Ela chegue aonde que se espera, que é encontrar o espírito da iboga, entrar no mundo da iboga, né, isso é muito diferente da dosagem que se faz no uso terapêutico, no uso em tratamento, e que vai ser definida por quilo, né, a partir do peso da pessoa, tal, apesar de que algumas pessoas que eu entrevistei, que faziam uma dosagem mais artesanal, iam dosando, dosavam a partir de um brilho que viam no olho da pessoa, então, tem esses usos mais artesanais, né, e como eu falei, o uso tradicional, ele continuou lá, de uma forma estigmatizada, no Gabão, né, então, se considera que parte, boa parte da população gabonesa participa de rituais, ou participou, tem alguma relação com algum culto buitim, mas, esconde disso, então, é meio que tipo, que nem brasileiro que vai na Umbanda, mas não fala, mas, no senso, fala que é cristão, que é católico, sabe, essas coisas assim, então, o culto ficou mais restrito lá, então, tem pequenos grupos que saem, no Brasil, a gente tem grupos tão ligados aí com o contexto, né, às vezes, nova era, mas é isso, os rituais são muito caros, então, quatro, cinco, sete mil reais, para você fazer a iniciação do Itiu, que leva aí a uma estratificação, né, de uma classe média alta, pessoas mais, né, de padrão econômico mais alto, tal, e estão ligados com uma ideia, assim, de nova era, de autodescobrimento, mas de autoconhecimento, e, mas também pessoas que vão se tratar para alguma coisa, eu conheci, né, mas eu vejo que esses contextos, eles caminham muito separados, então, no Brasil, a gente tem essas clínicas que falam do uso tradicional, falam do uso de uma planta professora, mas, o uso, ele é pensado a partir das doses por quilo, e etc., e também se vai explicar o efeito, não a partir do espírito da planta, não é considerado uma planta viva, mas é considerado uma substância que vai desconstruir, vai produzir novos caminhos neuronais, então, de um efeito cerebral, assim, né, então, a compreensão que circula nos meios de tratamento, estão mais nesse olhar já mais ocidentalizado, não o olhar de uma planta viva, que se comunica com você, que te leva, né, e que te mostra coisas que você precisa ver, mas eu acho que é interessante que a gente tem relatos também de pessoas que usam em tratamento, mas que consideram a questão da planta, então, se consideram servos da planta, que fazem um trabalho pela planta, né, e que falam, pô, não, a pessoa está sendo chamada pela planta para conhecer, então, tem aí algumas misturas, mas, eu acho que dá para dizer que esses, os rituais buitino Brasil, eles acontecem de forma muito localizada em grupos pequenos, de forma, assim, pontual, né, e eu acho que é isso, a gente precisaria ter uma plantação de boga no Brasil, para a gente poder ter uma popularização disso no Brasil, que eu acho que seria muito rico, acho que seria possível uma aproximação daí do culto buití com cultos de umbanda, com uma diversidade de cultos afro-brasileiros que já existem, mas eu acho que é isso, a questão do valor, do custo, né, eu acho que ele acaba limitando muito hoje em dia, mas eu acho que com o passar dos anos é isso, o Brasil vai antropofagizando as coisas, imagino que vai ter aí uma aproximação, uma mistura, né, mas eu, algum dos lugares que eu visitei eram pessoas de grupos de ayahuasca que usavam também de bogaína, né, então para eu não me estender muito, eu vou passar agora para o Bruno e para o André também comentarem comentários da Lígia. Pergunta, né, mas aí algumas que eu consegui anotar aqui, então basicamente assim, primeiro comentando uma pergunta, né, do Eduardo, né, que está assistindo a gente, falando sobre a qualidade da substância, e é isso mesmo, a ibogaína que a gente usa nos tratamentos aqui é uma ibogaína de grau farmacêutico, é fabricada segundo as boas práticas farmacêuticas, e isso aqui permite que ela seja importada porque ela tem documentação, assim, de origem e tal, mas não é a única apresentação, vamos dizer, de ibogaína que existe no mundo, existem umas ibogaínas mais caseiras, que tem um índice de pureza um pouco menor, essa ibogaína de grau farmacêutico tem 99% de pureza, existem ibogaínas disponíveis por aí em um nível de pureza menor, 30%, 50%, mas os outros constituintes dessa preparação, né, então se tem ibogaína 50%, os outros 50% são outros alcaloides que também tem na planta, tem vários outros alcaloides na planta como ibogalina, ibogaína amida e outros, e esses aí eles causam o chamado efeito comitiva, então isso entra na pergunta da Lígia, que é a diferença de sensação, né, então sim, tem uma diferença de sensação em quem faz a experiência num contexto mais tradicional, mais xamânico, que consome preparações não tão puras, mas que tem outros alcaloides causando esse efeito comitiva, então o que se percebe aparentemente é que são experiências com cunho um pouco mais místico, né, são descritos mais assim encontros com entidades, tal, e tem a ibogaína que a gente usa, vamos assim, médica, farmacêutica, que é a mais pura, que tem um componente místico na experiência também muitas vezes, mas aparentemente não tão intenso, é lógico que é difícil avaliar isso, porque tem também a própria pessoa que está tomando, depende do background cultural dele, então eu acredito que uma pessoa assim, por exemplo, bastante religiosa, católica, por exemplo, ela vai ter, sendo a ibogaína farmacêutica ou sendo a ibogaína tradicional, ela vai ter talvez uma experiência que ela considere mística, que ela considere transcendental, de uma qualidade parecida, ao mesmo tempo que pessoas com outras crenças vão ter outras, é muito difícil a gente delimitar até onde vai o efeito da substância e quanto vai o terreno onde aquilo está sendo colocado, mas existe aparentemente uma variação sim entre as preparações de ibogaína tradicionais, que não são tão puras, mas tem o efeito comitivo, e a preparação farmacêutica que é muito pura, mas não tem efeito comitivo nenhum, é ibogaína HCL puríssima, então é realmente um pouco diferente. E queria responder também uma outra pergunta, que é a questão do setting ali, se a gente usa música e tal, a gente não usa, mas a gente não impede o paciente de usar, isso não é nada contra a música, é que a gente também foi aprendendo com o passar do tempo, quando eu comecei a lidar com o noção, mas como a gente começou esse protocolo de um jeito bem, vamos dizer assim, bem clínico mesmo, no sentido de bem, um ambiente bem médico mesmo, a gente não impõe música, mas a gente aceita totalmente, a gente deixa a cargo da pessoa, se a pessoa quer programar uma playlist e trazer para escutar, pode, à vontade, não tem problema nenhum, lógico, facilita sim, em alguns casos, mas assim, tem que ser muito bem escolhida essa playlist, não é qualquer música, tem que ser músicas que de alguma maneira facilitem a abertura da pessoa e não qualquer música, tem que ser música de qualidade, porque a pessoa sob efeito de burguina fica muito sensível, uma música que traga uma lembrança desagradável, que tenha, que esteja pareada com alguma lembrança não muito boa, pode, ao invés de ajudar, atrapalhar bastante, né, a pessoa fica muito sensível com a ibogaína, já vi situações onde familiares que acabaram interferindo no tratamento, falaram coisas para pacientes, atrapalharam a experiência completamente, deram notícias negativas para os pacientes, atrapalharam completamente a experiência, porque o paciente fica muito sensível, ele não consegue lidar da maneira normal com aquela informação que ele lhe daria, então a música é bacana, sim, mas tem que ser programada por alguém que entenda isso, que saiba que existe essa sensibilidade e não pode ser qualquer música. e queria responder uma das perguntas que apareceram aqui no chat do Patrick, que ele pergunta qual que é o efeito da ibogaína, o que que explica o efeito, e o efeito que explica basicamente, são vários, na verdade, porque a ibogaína interage com vários receptores, mas basicamente o que se acredita mais é que a ibogaína muda a neuroplasticidade, ela muda a arquitetura do cérebro, ela faz com que ocorram conexões em lugares onde não tinham conexões antes e onde se restaurem conexões onde já tinha, né, esse é um efeito típico de psicodélicos, outros fazem isso também, está comprovado, ayahuasca, psilocybina, tudo isso interfere na arquitetura cerebral, tem efeito de neuroplasticidade, que é interessante saber, porque quando eu formei, por exemplo, em 84, se dizia que tecido nervoso não cicatrizava, não regenerava e que não tinha como, e hoje se sabe que com essas substâncias, pelo contrário, existem hormônios no cérebro, os fatores de crescimento cerebral, que estimulam a conexão entre os neurônios, o crescimento dos neurônios, esse seria o efeito da ibogaine no cérebro, aparentemente, seria uma, um restabelecimento de conexões, a criação de novas conexões, uma mudança da arquitetura cerebral que faria, então, com que o cérebro funcionasse de uma maneira diferente, essa questão que muitas pessoas falam do reset, isso vem desde a época do Howard Lotsoff, ele dizia isso mesmo, o Gomes comentou, a ibogaine devolve o poder de opção, porque assim, a primeira vez que a pessoa usa alguma droga, ela não está usando por fissura ou por abstinência, ela nunca usou, né, então ela não está fissurada e não está abstinente, muito menos abstinente, ela está talvez curiosa ou sob pressão social, alguma coisa, mas não é fissura nem abstinência, então o cérebro dela está num estado de equilíbrio que ela não precisa daquela droga, ela opta por usar, mas depois de usar por algum tempo, e aí varia de droga para droga, ocorre um estado, um estado de dependência onde o cérebro mudou, né, as suas características e aí ele está pedindo aquela substância, né, o que a ibogaine faz é o que o pessoal chama de reset, não sei se é a melhor palavra, mas é a palavra que a gente tem para explicar, o que acontece é que o cérebro aí volta a um estado de equilíbrio, a um ponto de equilíbrio como ele estava, vamos dizer assim, imediatamente antes da pessoa usar droga pela primeira vez, então ela não está mais precisando da droga, ela não tem mais fissura, ela não tem mais abstinência, ela volta a ter o poder de escolha, né, está na mão dela escolher, se ela quiser voltar a usar, ela vai voltar a usar, a ibogaína não vai paralisar a mão na hora dela ir buscar a droga, mas ela está escolhendo de novo, ela não está mais presa naquela armadilha de fissura com abstinência que ela precisa usar para se sentir um pouco melhor, então esse é o efeito da ibogaína, esse é bem o resumo, a ibogaína devolve mesmo, como o Gomes comentou, devolve mesmo o poder de escolha, devolve, põe na mão da pessoa, olha, você não se sente mais mal sem droga, mas você resolveu usar, vai usar, tanto que até discutível dizer se o paciente que toma ibogaína e usa droga de novo é uma recaída, mais ou menos, é, mas por outro lado ele está recomeçando um processo de dependência de novo, tanto que existem casos... Só um momentinho, Bruno, desculpa te interromper, é que infelizmente nós vamos ter que terminar às sete e meia o nosso evento, foi tão bom que passou voando, ficaram muitas questões aqui no chat, espero que depois vocês possam interagir com essas pessoas também, e peço desculpas e gostaria de pedir para vocês fazerem mais algum comentário, sobretudo o André, que ainda não falou muito nessa parte, para a gente já finalizar. Até logo, bom, pode ir, podem falar. A gente pode se desistir. Eu nem vou falar mais nada, vou deixar espaço para o André, que falei muito. André, manda ver. Eu vou fazer quase uma linha de comercial, acho que uma das perguntas que eu estava vendo aí no chat, no chat do site e no YouTube, é uma das limitações, porque não é mais abrangente, como é que vai passar isso eventualmente para o SUS e coisas que valem. isso é uma das limitações que tem em estudos psicodélicos no mundo como um todo, nesses estudos controlados, que é financiamento. A gente tem os exemplos da MAPS, tem os exemplos lá da Heftel, tem a fundação que dá suporte ao Imperial College, mas a gente não tem isso no Brasil. Então, enquanto isso não existir, e acho que é um problema que envolve a nós todos, aqui a gente está falando, talvez mobilizar o pessoal do Chacruna aí também, da Chacruna, mas a gente precisa articular os stakeholders lá, é a palavra em voga aí, para como se faz isso, porque, se você tem uma ideia, esse estudo vai ser feito graças à doação da evogaína pela fitostan, mas uma verba muito contida que a gente tem no GRÉ, no grupo de estudos de alquidrogas do Instituto de Psiquiatria, que são verbas que a gente gera dando cursos, dando palestras, mas é uma coisa pequena, então a gente vai ter que fazer um estudo muito enxuto e, obviamente, há limitações que a gente pode concluir com isso. Então, quanto mais você souber e puser em contato via Chacruna, via Bruno, Rasmussen, Noco e eu, para a gente começar a articular mais uma rede aí desses stakeholders todos interessados, né? Eu vi no chat que tem pessoas perguntando nem para depressão e para déficit de atenção, quer dizer, é a partir daí que a gente vai articulando junto à sociedade, assim, dando volume em sustentação para esses estudos em psicodélicos. Não tem pressão que é isso, tá? Os e-mails, eu imagino que via Chacruna vocês entram em acesso com a gente. Bruno, Lígia, então, só um momentinho, com certeza, só um momentinho que antes da gente encerrar eu gostaria de chamar aqui a Bia Labate, com muita honra que estamos aqui, ela é diretora executiva do Chacruna, antes da gente encerrar eu gostaria de chamar aqui a Bia Labate, com muita honra que eu chamo aqui, ela é diretora executiva do Chacruna e a gente encerrar o Chacruna. Olá, Bia. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, estou dando saudações da Bahia de São Francisco, Califórnia, para mim é super interessante ver essa conversa no Brasil, porque é tão natural, tem uma coisa assim, eu não sei explicar aqui, é tudo tem uma camada de mistificação, de estigmatização, de burocratização, de regulamentação, de patologização, de tudo. E no Brasil, mal ou bem, com todos os paradoxos, eu acho que tem essa cultura muito mais forte dos psicoativos, porque tem uma abertura maior e mesmo com as regulações e o uso médico, é um uso médico versão mais tropical, é uma coisa que é menos regulamentada, o tanto de regulamentação que tem nos Estados Unidos, a começar que tudo é federal e estadual, então, é uma sociedade praticamente submetida a dois governos permanentemente, e a maneira como as discussões se dão no Brasil, esse elemento cultural e das práticas sempre está muito mais presente. Eu falo isso porque eu acho que quando a gente está perto não repara tanto, mas eu vou dizer para vocês aproveitarem que é muito bom poder fazer pesquisa e prática clínica e uso ritual num país assim, que realmente existe um elemento de tensão aqui em relação a tudo. Esse era um comentário que eu queria fazer e o outro comentário que eu particularmente tenho um pouco de preconceito com essa mistura da ibogaína com o bufo ou 5-M-D-M-T-O, sempre acho difícil falar essa palavra, é uma coisa que está muito na moda aqui também, é muito, muito, muito na moda. Aqui a retórica toda é trautar o PTSD, estresse pós-traumáticos dos veteranos, dos soldados de guerra com ibogaína e bufo. então essa é toda, não só a ibogaína também, o êxtase, MDMA, enfim, todo o tratamento dos veteranos, mas tem uma celebração muito forte de como essa combinação teria ajudado muitos veteranos e essa via de dizer que tem legitimidade para os veteranos é uma grande via de aceitação, porque tem esse grande patriotismo, né, e é uma espécie de vaca sagrada, vamos dizer assim, você ajudar os soldados, ajudar, fora que os números são terríveis, né, parece que uma estimativa de morte de 22 suicídios por dia de veteranos e o VA, que é a instância responsável por tratamento desses veteranos, é super criticada como problemática, sem recursos, com pouco sucesso, então essas terapias psicodélicas, qualquer coisa que ofereça uma alternativa para os veteranos é visto com muito bons olhos, e aí todas as campanhas de legalização, por exemplo, de descriminalização, qualquer assunto, qualquer documentário, entrevista, palestra, congresso, o que as pessoas mais procuram é colocar no centro a voz de algum veterano, ou também pode ser alguma celebridade de esportes que teve um dano cerebral ou algum outro tipo de grave consequência, são, então, a voz dessas pessoas é muito celebrada, e aí, nessas de tentar esse caminho de legitimação, de aceitação, de desestigmatização, de penetração no mainstream, eu acho que acaba ficando meio superficial, um certo oba-oba, da ibogaína com o bufo, que pelo menos para a gente que conhece mais de perto, que tem alguma experiência, acaba sendo uma coisa esquisita, porque parece que não tem muita crítica. Era esses dois comentários rapidinho, Glauber, você tirou a cara deles, mas eu estava gostando tanto de ver eles com a floresta aí no fundo, colegas queridos, eu sempre aprendi muito com o Bruno, escutando as histórias dele, a Lígia, cumplicidade pela paixão pelo México, e o outro Bruno também sempre, meio à distância, mas presente, de alguma maneira, nas palestras, só não conhecia você, mas é prazer conhecer, e é isso, gente, estamos aqui sentindo muitas saudades e acompanhando um pouco horrorizada os desenvolvimentos do Brasil, admirando todo mundo que consegue ainda fazer pesquisa e ter um, eleições de vida ideológicas, optar por fazer um trabalho desse num país como o Brasil, realmente são atos heróicos, conseguir navegar todas as tensões, e a gente convida todos, estamos lançando um podcast, que vão ser as notícias psicodélicas da semana, que a gente está fazendo um resuminho das nossas próprias atividades, então, tem essa coisa que é um pouco confusa, que a gente faz algumas coisas em espanhol e outras em português, dependendo do dia da semana, e entre a gente é bastante portunhol, porque é parte da equipe no México e parte no Brasil, e aí a outra parte da gente está aqui na Califórnia, então, convido todos a seguirem a gente nas redes, continuar apoiando o Chacruna nas suas causas libertárias e revolucionárias, anti-homofóbicas, anti-opressoras, anti-machistas, revolucionando o mundo da Ayahuasca no Brasil, que acho que esse patriarcalismo já está mais do que caquético e eu fico feliz de ver a Lígia, homossexual, assumida, casada no Daime, e aqui a gente é uma ONG liderada por um casal gay, eu e a minha esposa, e estamos aí celebrando, é mais fácil falar isso aqui na Califórnia do que no Brasil, então, parabéns para todos e um grande abraço e aguardem o próximo evento. Tchau, tchau, fica bem. Alô, obrigado, viu? Obrigado pelo convite também. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.